Desconfiado Desconfiado É assim O teu estado Não espera mais nada de ninguém Beleza só Nem mais sonhos você tem Mas lembra que até aqui eu te ajudei Mesmo sem esperar Eu te levantei Eu disse que cuidaria E cuidei Eu disse Que livraria E mirei Quantas portas eu abri Quantas guerras Pelejei Teus inimigos Eu expulsei O teu nome está gravado Em minhas mãos Eu te conheço Ao fim de Sião Ainda que a mãe Do filho esqueça E dele não se compadeça Todavia Não me esquecerei E provisão eu trarei Não espera mais nada de ninguém Beleza só Nem mais sonhos você tem Mas lembra que até aqui eu te ajudei Mesmo sem esperar Eu te levantei Eu te levantei Eu disse que cuidaria E cuidei Eu disse que livraria E me livrei Quantas portas eu abri Quantas guerras Espelejei Teus inimigos Eu expulsei O teu nome está gravado Em minhas mãos Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Ainda que a mãe do filho esqueça E dele não se compadeça Todavia Não me esquecerei E provisão eu trarei Eu sou o Deus Eu sou o Deus de Adraão Sou o Deus de Gideão Sobre os meus estendo as mãos E dou a minha proteção Faço parar o furacão E ordeno a reconstrução Acalma o teu coração Carrega a arca nesse deserto A minha nuvem está por perto E a sombra nasceu É também luz na escuridão A tua roupa não rasgou A chamaia não desgastou Acalma o teu coração Acalma o teu coração Eu disse que cuidaria E cuidei Eu disse que livraria E livrei Quantas portas eu abri Quantas guerras me deixei Teus inimigos eu expulsei E teu nome está gravado em minhas mãos Eu te conheço Oh, filha de Sião Ainda que a mãe do filho esqueça E dele não se compadeça Todavia Não me esquecerei Não me esquecerei E provisão Eu trarei Provisão Eu trarei Provisão Tchau 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 Tchau